O que é o SINASC, como ele surgiu, como são coletados os dados que alimentam o SINASC, como são obtidos e processados esses dados, a importância dos dados do SINASC para a gestão em saúde, o formulário de nascidos vivos, o DNV, o fluxo da declaração de nascidos vivos, a nova declaração de nascidos vivos de 2021 e orientações gerais de preenchimento. Olá, equipe! Sejam bem-vindos novamente ao Enfermundo, o mundo da enfermagem. Enfermeira Daiane Saj aqui e essa aula está muito completa, como vocês podem ver. Vale cada segundo da sua atenção e, é claro, fica até o final para não perder nada. Então, vamos lá! O que é o SINASC e como ele surgiu? O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, o SINASC, foi implantado oficialmente a partir de 1990, com o objetivo de coletar dados sobre os nascimentos ocorridos em todo o território nacional e fornecer informações sobre natalidade para todos os níveis do sistema de saúde. A Secretaria de Vigilância em Saúde é gestora do SINASC no nível nacional, sendo de sua responsabilidade, mais especificamente, da Coordenação Geral de Informações e Análises Epidemiológicas e do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância das Doenças Não Transmissíveis, as alterações de layout, bem como as providências para impressão e distribuição dos formulários de declaração de nascido vivo e dos manuais do sistema. A implantação do SINASC ocorreu de forma gradual em todas as unidades da federação e já vem apresentando em muitos municípios, desde o ano de 1994, um número maior de registros do que o publicado pelo IBGE, com base nos dados de cartórios de registro civil. O sistema possibilita também a construção de indicadores úteis para o planejamento de gestão dos serviços de saúde, como são coletados os dados que alimentam o SINASC. O documento padrão de uso obrigatório em todo o território nacional e essencial à coleta de dados de nascidos vivos no Brasil é a Declaração de Nascidos Vivos, ADN, considerando como um documento hábil para fins do artigo 51 da Lei 6.015, lá de 1973, para a lavratura da certidão de nascimento pelo catório de registro civil. Artigo 11 da Portaria de Número 116 do Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, lá de 2009, e do inciso 4 do artigo 10 da Lei 8.069, lá de 1990. A ADN é impressa e preenchida em três vias, pré-numeradas sequencialmente. A sua emissão e distribuição para os estados são de competência exclusiva do Ministério da Saúde. A distribuição para os municípios fica a cargo das secretarias estaduais de saúde. As secretarias municipais de saúde cabe o controle na distribuição das DN entre os estabelecimentos de saúde e catórios do registro civil. Além disso, a Portaria de Número 116 do Ministério da Saúde da Secretaria de Vigilância em Saúde de 2009 prevê também a distribuição de formulários para profissionais de saúde e parteiras tradicionais, estas apenas quando reconhecidas e vinculadas a unidade de saúde que realizem um atendimento a parto domiciliar mediante um cadastramento e controle da Secretaria Municipal de Saúde. E como são obtidos e processados os dados do SINASC? As DNs são preenchidas pelos profissionais e recolhidas regularmente pelas secretarias municipais de saúde. Nas secretarias municipais de saúde, as DNs são digitadas, processadas, criticadas e consolidadas no SINASC local. Em seguida, os dados informados pelos municípios sobre os nascimentos no nível local são transferidos à base de dados no nível estadual, que os agrega e os envia ao nível federal. E tais transferências são realizadas via internet e ocorrem simultaneamente nos três níveis de gestão. No nível federal, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, gestora do SINASC, conta na sua estrutura funcional com a coordenação geral de informações e análises epidemiológicas, subordinada ao Departamento de Análise em Saúde e Vigilância das Doenças Não Transmissíveis, a Coordenação Geral de Informações e Análises Epidemiológicas trata da análise, avaliação e distribuição das informações sobre o SINASC, agregando-as por unidade da federação e elaborando relatórios analíticos, painéis de indicadores e outros instrumentos estatísticos de informações sobre natalidade que são disseminados para todo o país. A importância dos dados do SINASC para a gestão em saúde. O Ministério da Saúde, através da Coordenação Geral de Informações e Análises Epidemiológicas, a Vigilância das Doenças Não Transmissíveis, a Secretaria de Vigilância em Saúde, incentiva os gestores municipais e estaduais a fazerem uso do potencial de dados contidos no SINASC para a formulação de indicadores epidemiológicos como instrumentos estratégicos de suporte ao planejamento das ações, atividades e programas voltados à gestão em saúde. O nascimento é um dos eventos vitais e o seu monitoramento pode contribuir para o conhecimento da situação de saúde de uma população e para avaliação de políticas e ações de vigilância e atenção à saúde na área da saúde materno-infantil. A coleta de dados de nascidos vivos é essencial para entender a saúde populacional e a dinâmica demográfica de um país. Os dados de nascimentos podem ser usados para avaliar a saúde materno-infantil, identificar tendências de fertilidade e mortalidade e informar políticas e programas de saúde pública. Algumas das principais razões pelas quais a coleta de dados de nascidos vivos é importante incluem Avaliar a saúde materno-infantil. Os dados de nascidos vivos podem favorecer informações sobre a saúde das mães durante a gravidez e o parto, bem como sobre o peso ao nascer e outras características dos recém-nascidos. Essas informações podem ser usadas para avaliar a qualidade dos serviços de saúde materno-infantil e identificar áreas que precisam de melhorias. Monitorar a fertilidade e a mortalidade. Os dados de nascidos vivos podem ser usados para monitorar as taxas de fertilidade e mortalidade infantil e materna ao longo do tempo. Essas informações podem ajudar os formuladores de políticas a identificar tendências e desenvolver estratégias para melhorar a saúde da população. Informar políticas e programas de saúde pública. Os dados de nascidos vivos podem ser usados para informar o desenvolvimento e avaliação de políticas e programas de saúde pública relacionados à saúde materno-infantil, planejamento familiar e saúde reprodutiva e a prevenção de doenças infecciosas em recém-nascidos. Auxiliar na prevenção de defeitos congênitos e de doenças genéticas. Os dados também podem ser usados para identificar tendências em defeitos congênitos e doenças genéticas em uma população. O que pode ajudar os profissionais de saúde a desenvolver estratégias para prevenir essas condições ou fornecer o tratamento adequado para aqueles que são afetados. Em resumo, equipe, a coleta de dados de nascidos vivos é fundamental para compreender e melhorar a saúde materno-infantil, monitorar as tendências de fertilidade e mortalidade e informar políticas e programas de saúde pública. O formulário de nascidos vivos. Cada formulário de DNA é composto por três vias e cada uma delas tem a sua finalidade. Nós temos a via branca, a via amarela e a via rosa. A via branca tem uma função epidemiológica. Ela é sempre encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde. A via amarela tem função de registro civil. Então, ela deve ser entregue à família para o assentamento do nascimento encatório e a obtenção da certidão de nascimento do bebê. E a via rosa, ela deve ser arquivada no prontuário da gestante ou do recém-nascido. Informações gerais sobre o preenchimento. Cada formulário de DNV possui um número sequencial e dígito de série controlados pelo Ministério da Saúde. Cada número é único no país. Podemos compará-lo a um número de CPF, por exemplo, um número de vida. Por esse motivo, esse formulário precisa ser controlado. Ele não pode ser de livre acesso, não pode ser perdido, rasgado, rasurado. Em caso de rasure e erros, todas as três vias devem ser canceladas junto ao município responsável. E vamos falar mais sobre isso. Em caso de perda dentro do hospital, por exemplo, deve-se abrir um BO. E em caso de perda após o preenchimento pelos responsáveis, antes de levá-lo ao cartório, é interpretado já como um documento identificado. E é necessário também abrir um BO para ter acesso à segunda via. Outra coisa importante, não deixe nenhum campo em branco ou escrever qualquer coisa como XXX, pois isso pode causar erros no cartório e até comprometer quem preencheu, pois alguém pode preencher de qualquer forma. Depois, esses campos que você deixou em branco, sempre preencha com as informações que a paturiente passar no momento. E tudo será oficializado e comprovado, apenas se necessário, lá no cartório. Também é importante lembrar para não usar dados que já estão no sistema, e sim conversar com essa paturiente, perguntar para elas coisas e pedir os documentos necessários para checar todas essas informações. Como já falamos, a declaração vem em três vias. A via branca com função epidemiológica, a via amarela com função de registro civil para certidão de nascimento, a via rosa para registro e protocolo. E a declaração de nascido vivo é feita para todas as instituições públicas e privadas. E em 2021, houve uma mudança no layout da DNV. E vamos falar sobre isso agora. Temos duas mudanças principais e pequenas outras mudanças a fim de ajustar a DNV para uma linguagem mais neutra, tá bom? Então, o que acontece? Essas mudanças entram aqui por causa do movimento de inclusão da comunidade LGBTQIA+. O bloco 3 antigo, que se chamava Mãe, agora tem o nome de paturiente. O que isso significa? Aqui, agora, nós temos espaço para identificar quem está prestes a dar à luz ou acabou de dar à luz com o nome de acordo com a sua autodeclaração de gênero. Mas atenção aqui, equipe! Esse nome deve ser o mesmo que está no documento com foto dessa pessoa. Se o documento está com o nome anterior à transição, está desatualizado, o que vai entrar na DNV é o nome desatualizado que está no documento. Por enquanto, é claro, o que essa pessoa pode fazer é atualizar o documento e entrar com o nome atualizado lá no catório, na hora de ser feita a certidão de nascimento do bebê. Eu vou colocar um exemplo aqui para que você possa entender melhor. Eu estou atendendo um paciente chamado Lucas, que se autodeclara homem e o seu pronome é ele. O Lucas passou pela transição, ele biologicamente nasceu mulher e foi registrado como Michelle. Agora, vamos preencher a DNV dele. Qual o nome que está no documento? O documento está atualizado certinho? Então, o nome entra como Lucas. Se não estiver atualizado o documento, nós explicamos para o Lucas. Tudo bem, nós temos que seguir com o nome do seu documento por enquanto para preencher essa declaração, mas não se preocupe, é só atualizar o seu documento e ir ao cartório com o documento atualizado e o seu nome entra na certidão de nascimento do seu bebê como o Lucas, certinho, ok? Agora que já entendemos essa mudança, vamos para a próxima. O bloco 4 antigo tinha o nome de pai. Isso não existe mais. Agora, esse bloco tem o nome de responsáveis legais. E aqui pode entrar até dois nomes e apenas a idade da primeira pessoa que foi nomeada. Tudo certo? Nesse momento, para preencher, você deve perguntar à parturiente. Antigamente, se subentendia que a própria mãe, agora a parturiente, era a responsável legal da criança. Hoje, não. Por exemplo, nós temos o caso de a barriga solidária, por exemplo. Então, essa parturiente não será a responsável legal por essa criança. Certo? Portanto, se a parturiente também comunicar para você estou sozinha, eu quero colocar apenas o meu próprio nome na parte de responsável legal, você pode colocar o nome da parturiente novamente aqui como responsável legal. Agora, se for o caso, por exemplo, de uma parturiente que é menor de idade, o que acontece muito, você pode conversar com a parturiente, é claro, mas a responsável legal pela parturiente, que geralmente é a avó da parturiente, pode entrar aqui como responsável legal da criança, certo? do bebê. E aí, ela fica como responsável legal do bebê e também ela fala como responsável legal da própria parturiente. Outra coisa para você se atentar na hora de preencher. No campo nível de escolaridade, lembre-se que o que conta é o concluído e aprovado. Por exemplo, a pessoa fala para você, eu estudei até a sétima série. Aí, você pergunta, você concluiu e aprovou a sétima? Aí, ela pode te falar, não, eu parei na sétima. Então, essa pessoa tem até a sexta série. Quando nós estivermos preenchendo ocupação, nós devemos colocar a profissão que mais trabalhou na vida e nunca colocar aposentado ou desempregado. E atenção, é muito importante que você entenda o que é autorreferido. A própria pessoa fala o que é, a própria pessoa se identifica. Nesse momento, o profissional não julga, critica ou opina na área de raça, cor, assim como gênero. Bom, ficamos por aqui. Boa sorte na sua avaliação. Eu vou deixar as referências aqui na descrição desse vídeo. E apoie o Enfermundo, deixando a sua curtida, compartilhando nos grupos de estudo e seguindo o Enfermundo, o mundo da enfermagem, para não perder mais nada por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo, que será sugerido para você, agora. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti